Oi gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e eu espero de todo meu coração que você se sinta bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal. Mais um mês se foi, não é? E parece que foi ontem, que era dia 1º de junho aí, eu estava comentando que nós teríamos vídeos todos os dias em junho e eu graças a Deus consegui colocar aí, a não ser na última semana que eu fiz um vídeo explicando que eu tinha ficado doentinha mas eu posso dizer que eu consegui entregar 95% do que eu me propus, partindo do princípio de que eu trabalho e eu só gravo os vídeos, edito tudo à noite, eu já estou muito orgulhosa porque eu consegui entregar grande parte do que eu me propus no início, isso é muito bom. Fechando com chave de ouro, a gente hoje vai falar sobre crenças limitantes quem conhece o canal sabe que eu adoro falar sobre lei da atração, também gosto de refletir sobre autoconhecimento gosto muito de ler sobre esses assuntos e eu gosto de compartilhar com vocês também as coisas que eu vou aprendendo ao decorrer dos meus dias e tudo mais. O vídeo de hoje vai ser meio em formato de podcast, o que não é costume aqui no canal, é o primeiro vídeo, eu acredito o segundo, não sei, que eu faço nesse estilo, só que eu espero que vocês gostem. Eu gosto muito de vídeos assim, porque eu costumo ouvir muitos vídeos, eu falo ouvir vídeos porque eu geralmente trabalho com os fones de ouvido e não dá para ficar assistindo, então eu vou escutando o que as pessoas vão dizendo então eu consumo muito disso, eu acho muito legal e espero de coração que vocês gostem dessa conversa que nós teremos hoje aqui, né? Nós vamos falar sobre crenças limitantes, como eu disse Crenças limitantes são aquelas crenças que são colocadas na nossa mente, né? Que o nosso subconsciente vai colocando na nossa mente desde que nós somos pequenininhos, sim desde aquele momento em que nós escutamos nosso pai, nossa mãe, nosso tio alguém falar alguma coisa e aquilo fica no nosso inconsciente aí até a vida adulta e muitas vezes a gente tem crenças, a gente tem limitações que não permitem que a gente cresça não permitem nos deixar crescer e a gente nem sabe que é por causa daquela crença só que elas realmente acabam atingindo, até porque a gente sabe que grande parte do que nós somos é do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, né? Apenas uma pequena porcentagem que se trata aí do nosso racional, que se trata do nosso consciente Alguns exemplos, por exemplo, alguns exemplos de crenças limitantes que muitas pessoas carregam consigo são em relação ao dinheiro, né? Ah, dinheiro não nasce em árvore ou existem muitas pessoas que associam dinheiro à corrupção, a coisas ilícitas, né? E querendo ou não, são crenças que essas pessoas adquiriram ao longo do dia Outro exemplo muito comum de crença limitante é mulher que fala que nenhum homem presta São todas crenças que foram colocadas ao longo da nossa vida, na nossa cabeça A gente não sabe que elas estão ali Às vezes, se você perguntar pra uma pessoa, ela vai dizer que, por exemplo Se você chegar numa pessoa e perguntar pra ela Você gosta de dinheiro? Você quer ser rico? Quer ganhar na loteria? A pessoa vai dizer com toda certeza do mundo Claro que eu quero Claro que sim Só que mal sabe ela que no inconsciente dela Algo não permite que ela cresça Porque ela acredita que pra ela crescer, pra ela chegar onde ela deseja, ter muito dinheiro Talvez ela, na cabeça dela, inconscientemente Pra isso ela teria que fazer algo ilícito Porque é uma associação que o cérebro dela criou, né? Por alguma referência, alguma frase, alguma coisa que ela escutou no passado E acabou ficando no inconsciente dela Isso é muito interessante de se pensar, né? Porque imagina a quantidade de informações que nós recebemos diariamente Até por isso, inclusive, que eu acredito que seja muito importante a gente tomar muito cuidado Com o que a gente fala na frente dos nossos filhos, por exemplo Eu não tenho filhos, né? Mas no dia em que eu tiver um Eu imagino que eu vou precisar tomar muito cuidado Porque, querendo ou não, as crianças são uma esponjinha, né? Eu não me recordo agora até que idade Mas tem uma idade em que ela absorve o que os pais dizem, né? Elas copiam muito e absorvem tudo Existem muitas crianças que estão ali observando E que muitas vezes estão, por exemplo, brincando E estão ao mesmo tempo prestando atenção no que os pais estão dizendo Aí depois, mais pra frente, os pais escutam essa criança repetir exatamente as mesmas coisas Só que os pais não perceberam que a criança estava ali alerta, né? A criança é esperta, a criança pega tudo no ar As crenças limitantes, a gente pode trabalhar elas ao longo da vida Não é porque você adquiriu uma crença limitante Que você vai se manter nessa crença limitante Você pode trabalhá-la dentro de si Pra entender, né? Que realmente não é aquilo Por exemplo, eu vou dizer algumas crenças limitantes E você pode ou não se identificar com elas Falar, nossa, é verdade ou não Não é Por exemplo, o dinheiro não nasce em árvore Será que não, né? O dinheiro é feito de papel Como é feito o papel? É pra se refletir, né? Pra se pensar aí Será que não nasce em árvore mesmo? Homem não presta A mulher escuta, a menina, né? Escuta pequena ainda A mãe brava, nervosa por causa de homem Ou, não sei, o marido Ou alguma coisa E ela faz algum tipo de comentário perto da filhinha Fala, ai, o homem não presta A filha cresce com aquela crença de que o homem não presta Ah, vai chegar na vida adulta Acreditando que homens não prestam E ai, as coisas vão complicar, né? Porque ela não vai saber que, na verdade, aquela crença não era dela E sim de terceiros Existem pessoas que acreditam, por exemplo Que pessoas ricas não entram no céu, né? Também tem isso Muito ainda É ligada à religião Então, as pessoas Qual é a questão aí, gente? Qual é o impacto que tem uma crença limitante na vida de uma pessoa? Quando você acredita que, por exemplo Se você enriquecer, você não irá para o céu Você não será aprovado por Deus Vamos dizer assim O que acontece? Você inconscientemente vai querer barrar de todas as formas o seu crescimento Entende? Você vai chegar num patamar em que você não vai querer ultrapassar aquilo Porque você não vai querer, de nenhuma forma, desmerecer Ou não ir para o céu Ou, enfim Você não vai querer ir contra os seus valores, né? Se você, por exemplo, acredita que homens Nenhum homem presta É um exemplo também O que vai acontecer? Pela lei da atração Se você fica repetindo Homem não presta Homem não presta Homem não presta Você vai acabar atraindo Porque, geralmente, quando você fala essas coisas Você acaba atraindo Mas aquilo é porque você joga uma energia muito forte, né? É um mantra que você vai ficar repetindo E isso vai gerar um padrão também Um comportamento, né? Padrão E você vai acabar inconscientemente Justificando esse pensamento para você Então, você vai acabar encontrando homens que realmente não prestam Para justificar esse seu pensamento Para você pensar Ah, claro, inconscientemente, né? Ah, realmente, ó Eu tô certa Homem não presta Existem inúmeras crenças Que nós colocamos na nossa cabeça Ao longo da nossa vida Que é inconsciente, gente A gente não faz de propósito mesmo Mas que, aos poucos, vão sendo colocados ali como sementinhas E existem coisas assim que, de verdade É só passando no psicólogo mesmo Só com tratamento para você identificar De onde surgiu aquela sua crença Para trabalhar ela dentro de si Então, é muito interessante no autoconhecimento Justamente isso Porque, muitas vezes, a gente consegue Trabalhar essas crenças dentro da gente Existem inúmeras Claro que, agora, eu dei o exemplo de crenças limitantes Que são muito conhecidas São muito ditas aí, né? Mas, se você for ver Existem inúmeras crenças limitantes Que não te permitem sair daquele padrão Não te permitem crescer Porque elas se limitam mesmo Limitam a sua vida Limitam a sua forma de pensar E isso não é legal A gente está aqui para sair da zona de conforto Por mais que o ser humano Muitas vezes não queira, né? Eu mesma tenho que trabalhar muito isso em mim Porque eu não... Assim, foram momentos da minha vida Em que eu saí da zona de conforto E foi muito bom, inclusive Só que eu tenho a tendência A entrar na zona de conforto Assim como eu acredito A maioria das pessoas, né? A gente vai entrando na zona de conforto Porque é o cômodo É o ideal O nosso cérebro não quer muito raciocínio Não quer ficar pensando Ele não quer, sabe? Todo esse trabalho Ele quer tranquilidade Ele quer facilitar as coisas Sempre E se você tem uma base Uma ideia do que você quer Para a sua vida Fica muito mais fácil, né? De você trabalhar Aí as suas crenças, por exemplo Se você quer se tornar rico No seu consciente Talvez se você... Por exemplo, vamos dizer assim Vamos para a lei da atração Gente, um pouquinho, né? Por exemplo Você diz Você mentaliza Visualiza E você diz Eu vou dar um exemplo Eu sou rico Eu sou rico Eu sou rico Você já se vê com as notas de dinheiro Você percebe Você sente o cheiro Você sente a textura Você sabe Você sente realmente que tem aquilo Só que você não consegue chegar Onde você deseja Muitas vezes Isso acontece Porque você tem ali Uma crença limitante Que está te barrando Você não sabe Que tem essa crença limitante Mas tem No fundo Você pode pensar Que Não sei Que você não merece esse dinheiro Ou que você vai perder Ou que você vai atrair Olha, uma crença limitante Também Que acontece muito É Imaginar que você vai acabar Atraindo Pessoas interessadas No seu dinheiro Pessoas interesseiras, né? Ai, eu Se eu ganhar muito dinheiro As pessoas vão se aproximar de mim Só pelo meu dinheiro Entende? Tem muita gente Que tem essa crença É... Ah, outra crença, né? Prefiro ser um pobre Com saúde Do que um rico Doente Sabe? Dinheiro não traz felicidade São todas crenças limitantes E que devem ser trabalhadas No momento em que você Identifica em você Essas crenças Que te limitam E você consegue Trabalhar elas No seu interior Tudo se torna mais fácil Porque sem aquela crença Você consegue Ir além Além Daquela barreira Que foi criada Instintivamente, né? No seu inconsciente E isso é muito interessante Se vocês gostam Desse tipo de assunto Eu posso fazer Outros vídeos Falando sobre Crenças limitantes, né? Buscar outros exemplos De crenças limitantes Abordar mais Esse assunto Também Até pela lei da atração Eu não sei se eu consegui Deixar claro, né? Em questão da lei da atração Porque quando você Tem uma crença limitante Você joga uma energia Para o negativo Você tem medo O medo Atrai o quê? O que você não quer Não é? Se eu tenho medo de algo Eu vou Expelir aquilo Eu não vou atrair Para mim Eu vou atrair mais medo Se for para atrair Alguma coisa Então mesmo que você Disser Que você deseja algo Se no seu íntimo Você tiver medo Ou você realmente Não desejar aquilo Com todas as forças Mais do que aquela Crença limitante Vai ser muito complicado Vai ser desafiante mesmo De você conseguir Conquistar aquilo Porque algo no fundo No fundo No seu inconsciente Vai estar sempre Te barrando Se a sua Por exemplo Se a sua crença Limitante Diz que ganhar muito dinheiro É algo ruim Você vai chegar sempre Num patamar Num valor X E você não vai conseguir Ultrapassar aquilo Porque algo No seu inconsciente Vai te auto sabotar Vai te sabotar Para que você Não ultrapasse aquilo Para que você Não saia Daquela Para que você Não quebre Crenças suas Isso é muito interessante Eu gostaria De pedir Que vocês deixem Nos comentários Sugestões de vídeos Digam se vocês gostam Desse tipo de vídeo Desse tipo de assunto Também Eu vou adorar saber Se você tem algum tipo De crença limitante Aí pensando Uma dessas crenças Que eu comentei Você já teve Também Você já sentiu Deixe aí nos comentários Se inscreva no canal Também Ative o sininho Para receber Todos os vídeos Aí No seu e-mail Gente A partir de junho Junho não Perdão De julho O nosso cronograma Vai mudar Acabo Já é todo dia E a gente vai ter vídeos Durante a semana Quatro vezes por semana Eu até pensei Em fazer cinco vídeos Por semana Mas eu cheguei A conclusão De que cinco Seria muito puxado Como eu trabalho fora Eu só edito Gravo Faço tudo No meu tempo Vago No meu tempo De descanso Eu percebi Que era Por enquanto É melhor Começar Com quatro vídeos Então Eu gostaria De passar Para vocês Aqui Antes de finalizar Quais são os vídeos Que dia Que dia da semana Vai ser Toda terça Feira Gente Eu vou Trazer Para vocês Vídeos Falando sobre Lei da atração Autoconhecimento Vídeos Como esse daqui Que tragam Algo positivo Para a sua vida E que te façam Refletir sobre Acontecimentos Sobre O seu Eu interior E tudo isso Tá Livros Também Que falam Sobre o assunto Tudo relacionado A lei da atração Autoconhecimento Tudo isso Que envolve Na quinta-feira Eu vou postar Aqui no canal Vídeos Sobre os exercícios Do livro A magia Então Toda quinta-feira Você que acompanha Os exercícios Do livro A magia Da Rhonda Byrne Vão sair Vídeos Aqui no canal Tá Toda quinta-feira Sábado Nós teremos Vídeos Aleatórios Então Vão ser Vídeos Não necessariamente Sobre lei da atração Não necessariamente Sobre autoconhecimento Vão ser Vídeos mais Lights Vídeos de entretenimento Claro Nunca fugindo Da minha essência Né Porque essa sou eu Mas pode ter um vlog Pode ter Sabe Assuntos aleatórios Que fujam Desses temas Ou não Às vezes Dependendo Eu posso Não sei Colocar um vídeo De lei da atração Ou de ASMR Enfim A ideia É que No sábado Não tem uma regra fixa Sabe Um tema fixo Que eu possa aqui Usar a minha criatividade Também Para trazer outras coisas Para vocês Até porque Sempre fazer a mesma coisa Não tem muita graça Né É legal também Trazer coisas diferentes Para que vocês conheçam Todo domingo Todo domingo É vídeo De ASMR Né Para aquelas pessoas Que gostam De descansar De dormir Ou de fazer as coisas Escutando Sons De ASMR Então Eu espero De coração Que vocês Tenham gostado Da organização Do cronograma Que eu preparei Gente Outra coisa Muito importante Esse mês De junho Foi extremamente Puxado Até adoeci Como eu comentei Com vocês No outro vídeo Então assim Eu vou dar um descanso Para mim De uma semana Em julho Nós vamos voltar A ter vídeos No dia 8 de julho Que vai cair Num sábado Ou seja Vai cair Com um vídeo Aleatório Depois disso Vai vir no domingo Depois na terça Na quinta No sábado E domingo Novamente Gente Eu agradeço Do fundo do meu coração Por você ter assistido Até aqui Se você não tiver deixado Aí Se eu gostei Já Deixa aqui Agora o seu like É muito importante Para divulgação Do vídeo Do canal Para que o meu canal Cresça Meu não O nosso canal Porque esse canal Também é de vocês Senão seria só uma pessoa Aqui fazendo vídeos Não teria interação Nenhuma E essa interação É a mais importante Agradeço Do fundo do coração Por vocês terem assistido Até aqui Um super Hiper Ultra Mega Beijo